E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui de volta com mais uma versão do Luciano Responde em vídeo. E para quem não me conhece ainda, eu respondo perguntas do mundo do escritório, sobre educação corporativa, carreira, liderança e por aí vai. E se você quiser mandar uma pergunta para mim, deixa eu colocar aqui. Você pode mandar aí no e-mail que você está vendo abaixo, que é o lucianoresponde.com ou se a gente estiver conectado em alguma rede social, você pode passar por lá também. E a questão de hoje, ela apareceu em uma sessão de mentoria que eu fiz esses dias, que é uma pessoa que já está bem madura na carreira e ele decidiu que ele quer virar líder de pessoas, ele quer virar gerente de pessoas. E essa é uma pergunta bem comum de profissionais de todos os tipos, em todos os momentos. E toda vez que alguém chega com essa questão para mim, eu sempre gosto de fazer três perguntas. E a primeira delas, deixa eu colocar aqui. A primeira é, por que você quer ser líder de pessoas? Por que você quer ser um gerente um dia? A maior parte das vezes que eu faço essa pergunta, as pessoas não sabem o que responder. E muita gente confunde virar gerente como a única possibilidade de crescer na carreira. Isso não é verdade. Você pode crescer na carreira também como dentro de uma posição que não é necessariamente a líder de pessoas. Existem muitas opções. Aquela carreira que é comumente conhecida no mercado de tecnologia como individual contributor, aquele contribuidor individual. E muita gente confunde, acha que a única maneira de crescer é virar gerente de pessoas. Mas ela não necessariamente tem as habilidades ou tem até a vontade de querer gerenciar pessoas. Então, essa é a primeira pergunta que todo mundo deveria se fazer. Por que você quer liderar pessoas? Tente responder isso para você e tente refletir um pouquinho sobre essa questão. A segunda, deixa eu colocar aqui, é o que eu falo. Você está falando para o mundo que você quer ser um líder? Você está declarando essa intenção? Eu lembro de uma mentoria que eu fiz uma vez, que uma pessoa veio com esse mesmo ponto para mim, ele queria virar gerente de pessoas. E ali, conversa vai, conversa vem, eu perguntei, legal, mas qual foi a reação da sua gerente quando você falou isso para ela? E ele me falou, não, eu nunca falei isso para ela. Se você não declarar uma intenção do que você quer fazer, vai ficar muito mais difícil de torná-la realidade. Você precisa falar o que você quer, principalmente para o seu líder direto. E eu não pararia aí, não. Pode ser o seu líder direto, outros líderes, outros gerentes da sua empresa também. Eu procuraria outras áreas que você se vê indo, que você se vê trabalhando lá. E por que não também, até fora da empresa que você trabalha hoje, que é um ponto super sensível. Nossa, mas eu vou olhar fora e por aí vai. Não tem nada de mais. Na nossa carreira, a gente vai trocar de emprego múltiplas vezes, e o caminho de fora, às vezes, é o caminho que a gente vai trilhar, sim. Então, declare essa intenção. Diga o que você quer fazer para as pessoas que estão ali ao redor, para o seu gerente, para outros líderes. E, por que não, de novo, dar uma olhadinha no que tem lá fora também. Pode ser que tenha uma oportunidade e lá seja o caminho. E a terceira pergunta que eu faço, deixa eu mudar um pouquinho, que eu falo que você não precisa ser gerente de pessoas para começar a exercer liderança. Tem muitas maneiras que você pode fazer isso. Você pode fazer isso através de um projeto, colaborando ali com outras pessoas, sendo responsável por aquela iniciativa, por algum número, por algum relatório, pela apresentação dela. Você pode liderar trazendo ideias e inovações para o seu time, para o seu líder, para tentar resolver aí os problemas do dia a dia. Você pode liderar sendo parceiro do seu gerente também, uma parceria para tentar tornar a área mais eficiente, mais rápida, tentar resolver os grandes problemas. Eu sempre falo, e na verdade eu acredito bastante nisso, que a liderança surge muito antes da gente assumir um cargo de líder de pessoas, de gerente, ter alguém reportando para a gente. Isso surge muito antes. Então, tem várias maneiras de demonstrar isso. Então, se você tem vontade de ser um líder de pessoas um dia, eu deixo aí três perguntas para você começar a pensar, refletir e agir, e tornar isso uma realidade. É isso por hoje, pessoal. Um abraço. Um abraço.